Que se puxou É essa que um Que se puxou É essa que um lugar Que se puxou 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 Eu disse Que se puxou Que já ganhei é o Lord que sozada Música Sãsão nem quehar Rupo ouro lía Coi raça Nascimento não vem Dharpon n'e queahan Dil choude d'ya Queahan choude in jismon Nesai Yohi bár bár Souk jitá hon Tanha moi Yaha Mere saath saath Chal raha Yadoká d'ua Jou bhejit Hiya d'ua Vohja ke ásma Seyyun takra Gai ke ágayi He lot ke zada Jou bhejit Hiya d'ua Vohja ke ásma Seyyun takra Gai ke ágayi He lot ke zada Vohja ke ágayi Amém. Amém. Amém.